Galera, então é o seguinte, nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto onde tem essa florestinha aqui, riquele, bosque riquele, nesse ponto do mapa, vou tirar isso daqui, então nesse ponto aqui, a gente vai ver isso aqui, eu vou olhar se ainda é a localização exata, mas eu penso que sim, exatamente, a gente localizou aqui o santuário de Totossá, beleza? Então a localização aí é exatamente essa, já mostrei para vocês aí, mapa aberto, a esquerda da torre de Rateno, a direita, diagonal direita para baixo, da torre dos Picos Gêmeos, beleza? Vamos fazer esse santuário aqui, galera. Aparatos, é, mais um de, para a gente usar aqui o, o nosso Gamepad, né? Ah, beleza, ó, boa. Vamos parar mais ou menos assim, acho que deve dar certo. Vamos ver aqui, é, vai dar certo. Um escudinho, vamos deixar ele quietinho aí, o nosso é melhor, a gente tem melhores, então vamos nessa. Tá, agora, agora, agora é que são elas, né? A gente vai ter que virar aqui assim. Mais um pouquinho, isso. Aqui já dá para a gente passar, né? Deixa eu só achar o B aqui, que eu tive que virar o Gamepad todinho. Beleza, é isso aqui. Então aqui foi tranquilo. Ok. Aqui a gente tem também a passagem já liberada, tranquilinho. E aqui a gente tem mais um desafio para fazer. Vamos ver o que é isso aqui agora, hein? Poxa vida. Vamos ver aqui. Peraí. Peraí, galera. Caramba. Deixa eu ver aqui. Não é. Assim definitivamente não é, né? Ah, vai ser provavelmente isso aqui. E aí, a gente faz dessa forma aqui. Só que vocês não estão entendendo como é que está o controle aqui para mim. Aí, acho que deu certo, hein? Vamos ver. Caramba. Aqui, ok. Aqui, ok. Aqui, ok. Ah, só que tem uma chave que a gente não pegou. Agora é. A questão é, aonde está essa chave? Ali não é. Tá. Tava muito fácil, né? Talvez ela esteja aqui, hein? Vamos ver aqui. Se esse baú está por aqui. Exatamente, ó. Olha o baúzinho aqui. Peraí. Aí, gente. Vai virar aqui. Vamos fazer assim. Opa. Não. Nossa, caramba. Aí. Acho que daqui a gente consegue pegar ele lá. Vamos ver. Acho que sim. Vamos lá. A gente pega o baú. Aqui deve ter a nossa chave. Em seguida a gente vai. Isso. Beleza. Agora a gente tem que fazer todo aquele rolê de novo. Né? Para a gente pegar. Para a gente pegar. Aí. Ok. A gente vai fazer isso aqui. E... Aqui. Aqui sim. É. Agora ficou mais fácil. Porque a gente já mais ou menos... Sabia, né? Como fazer. Beleza. Caramba. Ah, que beleza, hein? Não deu porque a escada ficou para lá. Vamos de novo. Então, vamos lá. A gente faz para cá a escada vir. E aí aqui assim. Opa. Não. Escada fica quietinha. E aí aqui assim. Dessa forma aqui. Pera aí. Um pouquinho para cá. Isso aqui. Uff. Caramba. É isso aí, galera. Não sei se vocês conseguem ver como é que estava a câmera aqui. Não deu nem para ver. Se dava para ver o tanto que tem que mexer aqui no Gamepad. Mas beleza. Olha aí. Então é isso aí. Mais um santuário aí. Concluído com sucesso, tá? Vamos para o próximo. Tchau.